Seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Horas. Hoje tenho o privilégio de me sentar à conversa com Daniel Vilaça, um fanático por carros e também pelo Sporting Clube de Braga. É há cerca de um ano e meio presidente da Associação Empresarial de Braga, mas já conhecia bem os cantos à casa depois de oito anos na presidência. Vamos conhecer melhor o Daniel enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Sim? Vamos lá. Então, vamos começar de uma forma mais leve. Como é que é o acordar de manhã? Bom amor, mau humor, muita energia, pouca energia? Sempre com bom humor, acordo sempre com muita energia. Sou uma pessoa até de dormir muito pouco. Com a responsabilidade foi aumentando, também foram diminuindo as horas de sono. Claro. E até considero que durmo muito pouco de dormir mais. Mas sempre de bom humor. Sim, sempre de bom humor. O que é que tenho que fazer quando acorda? Assim, a primeira coisa que tenho que fazer? Para dar os dentes. Sim, a parte higiênica é importante, mas tenho um vício que não deveria ter, que é logo ver e-mails. Ah, certo? Logo telemóvel. E atualizar-me também com as notícias. Logo, logo atualizado. Um bom pequeno almoço, não é de comer de manhã? Como é que é? Sai de casa sem comer? Valorizo um bom pequeno almoço. É a refeição que eu mais valorizo. Gosto de me alimentar bem de manhã. Depois posso não ter oportunidade de ter uma boa refeição durante o almoço. E então aproveito para comer o que gosto. Vamos conhecer o Daniel, fora da pretenda profissional. Como é que se descreve em pequeno? Era um rapaz com muita energia, com muitos sonhos, com muitas vontades? Ou sempre foi muito caladinho, como hoje em dia ainda é assim, muito reservado? Não, era mesmo muito traquina. Fazia mesmo muitas asneiras. Tinha um grupo grande de amigos que dificilmente era o dia. Não pregávamos alguma partida. Na escola também? Na escola também. Era muito ativo. Ainda hoje sou. Posso parecer uma pessoa muito reservada, mas sou muito ativo e gosto de estar sempre em movimento. E sonhos? O que é que o Daniel em pequenino queria ser? Nunca tive nenhum sonho de ser isto ou ser aquilo. Ser feliz, talvez. Era isso? Foi sempre o sonho de fazer o que queria e ser feliz. Mas já pensava em planos futuros? Já tinha ambições? Ou não pensava logo nisso? Não, não pensava. Acho que não pensava no futuro. Não pensava numa profissão que gostava de ter. Todos nós passámos aquelas fases, quando éramos miúdos, de que ou gostava de ser jogador de futebol, ou gostava da música. E como é que foi a infância, a nível familiar? Muita ligação aos pais. Eu sei que viveu alguns anos sozinho com a sua irmã. Como é que era a ligação entre vocês? É uma ligação muito forte. Conto a da família. Os meus pais emigraram para a Alemanha quando eu tinha cerca de 10 anos. Fiquei a viver com a minha irmã. Que, para além de uma irmã, é quase uma mãe para mim. É mais velha. Temos uma ligação, sim. É mais velha do que os 5 anos. Temos uma ligação mesmo muito, muito forte. Mas temos, com toda a família, somos uma família gigante. Que nos juntámos várias vezes. E há uma ligação que nos une muito forte mesmo. Quanto aos estudos, sei também que não terminou os estudos. Porquê? Porquê não terminar? Não era algo que o cativava? Achava que conseguia progredir sem precisar disso? Porquê? Se calhar porque comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 18 anos. Deixei de estudar durante o dia. Passei a trabalhar e a estudar à noite. Era uma carga muito pesada. Passei logo a ter alguma responsabilidade. Comecei a trabalhar em uma empresa familiar, do Grupo 70. E fiquei com alguma responsabilidade na empresa. Nem sempre tinha tempo para ir às aulas. À noite. Isso foi agravando. E eu sempre a faltar. Deixei os estudos. Nunca deixei as formações. Fui tirando várias formações. Na área do marketing, do design. Ligado ao curso que estava a tirar. Ligado ao curso que estava a tirar. Fui-me sempre formando até agora. Mas sem nenhum curso terminado. Não estou arrependido. Não estou arrependido de nada. Tenho as minhas bases, que acho que são suficientes. Até pelo que criei. Caminhar longe de ti. Também que teve, vamos falar da banda. Teve uma banda, não é? Porquê? Como é que surgiu esse gosto pela música para chegar a criar uma banda e ser baterista, não é? Como é que surgiu? Sim. Sempre tive gosto pela música. Depois decidi inscrever-me em aulas de bateria no Solo Mozart. Tive durante algum tempo aulas. Depois juntámos um grupo de amigos. Eu tenho um amigo que é um dos fabricantes de guitarras e de violas aqui de Braga. Acabámos por montar uma banda. Essa não foi a banda que eu segui. Montámos essa banda. Eu estive lá há cerca de um ano. Depois fui resgatado. Para outra. Para outra, que era uma Sociedade Anónima. Uma banda já com elementos até mais velhos do que eu. Era o mais novo. E tivemos, tocámos cerca de 12, 14 anos. Muito tempo. Nós ensaiávamos duas vezes, três vezes por semana. Tínhamos muitos concertos mesmo. E naquela altura, em que não havia redes sociais, e ter uma banda de rock a cantar em português, era difícil. Nós participávamos em muitos concursos de bandas de garagem, a nível nacional. E naquela altura, era moda as bandas cantarem em inglês. Mas nós sempre cantámos em português. Foi sempre uma decisão vossa cantar em português? Foi sempre uma decisão. Nem sempre éramos bem vistos porque não estava na moda. Mas nós continuámos sempre e tivemos algum sucesso. E depois, na altura em que lançámos o nosso primeiro EP, fizemos o lançamento até numa discoteca em Lisboa, com o apoio de uma rádio. E lançámos, tivemos tantos concertos nesse mês, que desistimos todos. A sério? Aí foi aí que terminou a banda? Isso mesmo. Ou seja, a pressão fez com que vocês abandonassem? O sucesso é que nos fez terminar. E a pressão? E a pressão também. E a continuar a manter contacto com essas pessoas? Continuamos a manter contacto. E a tocar, de vez em quando? A tocar nem tanto. Mas mantemos contacto, fazemos sempre dois, três jantares por ano com os elementos da banda. Eu continuo a ter alguns elementos, dentro de um escritório tenho a minha bateria montada. Ai, nós temos que ver isso. Já passei esse bichinho para o meu miúdo. Ah, pronto. A minha, neste momento, já terá algumas baterias, já toca bateria em casa, toca bateria também na empresa. Ai, portanto, são dois ali em casa a fazer barulho. Isso mesmo. Muito bem. E quanto a essa parte familiar que não partilha tanto, como é que é, enquanto pai e enquanto marido, como é que é o seio familiar em casa? Sou uma pessoa presente. Na medida do possível? Na medida do possível, isso mesmo. Com os cargos que tenho e com a empresa, obriga-me a estar algum tempo fora. Mas quando estou presente, estou presente realmente. Tento dar o maior apoio à família. Fazer com que o meu miúdo também se aproxime do que eu gosto. Eu não tento forçar a nada, mas ele automaticamente já vai atrás de mim para a bateria, ou nos jogos de Braga. Ele também já é um fanático do tal de Braga. Isso mesmo. O pai está sempre lá. Como nos carros. Ele também gosta muito de nos acompanhar nas corridas. E era isso que íamos falar. Uma das suas, duas das suas maiores paixões são os carros, as corridas, e a Sporting Clube de Braga. Como é que isso apareceu também na sua vida? Primeiro foi o futebol ou primeiro foram os carros? Primeiro o futebol. Desde pequeninos perdíamos sempre o futebol. Eu ia muitas vezes ao estádio com um tio meu e às vezes também com o meu pai. Ainda no primeiro de maio. E essa paixão de futebol começou mais cedo que os carros. Embora depois aqui com a Falperra, eu estava sempre do lado fora. Eu saí a ver os carros e a pensar que um dia gostava de estar lá dentro. E isso foi possível há cerca de sete anos. Faz competição. Que faço competição. Que faço o campeonato nacional de rampas. Comecei por alugar um carro, um Fiat Ponto 1800 HGT. Que tive o azar ou a sorte de ficar logo em primeiro lugar na primeira corrida. E depois isso é quase como uma droga. Ficámos completamente viciados. E desde aí sempre... Foi crescendo, depois comprei um carro que fui reconstruí-lo. Um BMW 2002. Todo construído por mim. Depois aquela dinâmica de nós começarmos a perceber também um bocado mecânica. Montar o carro da raiz. Não fiquei por aí. Há cerca de dois anos comprei o Nissanismo. E é o que estou neste momento a participar no campeonato nacional. Portanto é uma paixão para continuar. Uma carreira, digamos, para continuar. Sim, sim, sim. Espero continuar por muitos anos. E a Sporting Clube de Braga para todo lado? Sim, tento acompanhar a Sporting Clube de Braga. Ao máximo? Ao máximo. Em casa, em alguns jogos fora. Sou fanático do clube. E o filho vai pelo mesmo caminho? Sou do Braga e só do Braga. Isso é importante. De Braga e do Braga? É isso mesmo. Acho que todos deveríamos ter do Braga. Ou deveríamos ter do clube da nossa cidade. E é isso que eu tento incutir também no meu filho. Clube profissional, agora. Costuma dizer, e disse-me a mim em particular, que começou do menos 10. Não foi começar do zero. Porquê? Porquê essa expressão? Porquê essa ideia? Porque quando comecei a minha empresa, era apenas uma ideia. Não tinha nem dinheiro para começar a minha empresa. Criei a minha empresa com um apoio, na altura do IFP, da criação do próprio emprego. Ou seja, comecei logo aí, acho que a menos de 10. Sem nada. Sem nada. Passei por muitas dificuldades, muitas alegrias. E ao fim de 17 anos, olho para trás. Algumas coisas poderia fazer de forma diferente, mas sinto que criei algo com valor. Uma empresa que é reconhecida tanto a nível nacional como a nível internacional. Já temos bastantes clientes internacionais e isso dá-me algum orgulho. Portanto, valeu a pena. Valeu a pena. A Norte Empresa, então, tem mais de 17 anos. Como é que surgiu a ideia de criar essa empresa? Porquê? Eu sempre gostei da parte do desenho, da publicidade, do marketing. Era o curso que estava a tirar. Isso mesmo. E conheci uma empresa americana que fazia marketing olfativo. E, na altura, achei uma piada enorme aquilo, fazer publicidade com cheiro. Não conhecia nenhuma empresa que a fizesse em Portugal e trouxe a representação cá para Portugal. E começámos a fazer diversos projetos com marcas de café onde estávamos a ver publicidade e a chegar o que estávamos a ver em salas de cinema. Nos intervalos nós colocámos fragrância com o produto que estávamos a ver na publicidade. E isso foi crescendo até que depois criei um pequeno laboratório, criei marcas próprias na área da perfumaria e, em 2016, mais ou menos, criei uma fábrica que é a única fábrica de produção de perfumes em Portugal. Uma escala industrial. Nós temos uma capacidade mesmo muito, muito grande de produção de perfumes. E que prestígio é que isso vos dá a serem a única fábrica de perfumes em Portugal? É uma responsabilidade grande. Dá-nos algum prestígio porque não temos muita concorrência, mas gostávamos de ter. Porque somos muito pequeninos, às vezes, para comunicar para o exterior. E quando vamos a feiras internacionais e os clientes vêm produzir perfumes em Portugal, me acham estranho porque não há essa cultura. Era preciso haver concorrência. Sim, sim. A concorrência por vezes é saudável. Os nossos concorrentes são espanhóis, italianos, alemães. Mas, por vezes, é importante termos uma concorrência aqui ao nosso lado, que nos vai picar e fazer com que todos os dias sejamos cada vez melhores. Tem também, é intenso, uma perfumaria artesanal com fragrâncias exclusivas. Como é que este projeto também surgiu? Foi no seguimento da vossa fábrica de perfumes, não é? Sim, sim. Nós somos produtores para terceiros. Nós produzimos maioritariamente por outras marcas. E sempre que eu visito uma feira internacional, o que reparava é que não havia nenhuma marca portuguesa na área da perfumaria que se apresentasse da forma como nós víamos a perfumaria. Que é, neste momento, nós já não vendemos perfumes, vendemos experiências, vendemos ilusões. Cada pessoa pode ir lá, à vossa loja, e fazer, criar o próprio perfume. Nós tentámos, então, criar um conceito de uma perfumaria, onde, desde a entrada até ao fim da loja, aquilo é tudo uma experiência olfativa. Onde nós cheiramos os perfumes pelos ingredientes que compõem cada uma das composições. Temos um laboratório próprio, onde o cliente é convidado a ser perfumista por um dia e pode criar o seu próprio perfume, num mix de 26 ingredientes de perfumaria, com as notas de saída, as notas de coração, as notas de base. E, ao fim do dia, sai dali como um perfumista, com um perfume criado por ele próprio, com o seu nome. E isso é algo diferenciador, que não se vê nas perfumarias convencionais. E é também uma forma de nós mostrarmos ao mundo dos perfumes, que também sabemos fazer algo diferenciador. A nossa marca não está como um negócio para nós, é mais um lobby, para mostrar o que nós sabemos fazer. Para tentarmos angariar com os clientes para a área de private level. A vossa loja fica numa das principais artérias da cidade de Braga. E, como estávamos a falar, tem um laboratório e tem muitas mais coisas. É como ir conhecendo cada cantinho daquele espaço. Como é que ele foi pensado? Foi tudo pensado pelo Daniel? Foi pensado por mim, pela minha equipa e também com o grupo de amigos arquitetos que trabalha para nós. Nós tentámos colocar numa marca, que é intenso, tudo que tivesse a ver com Portugalidade. Todo o desenho que foi feito para a marca, todos eles têm o elemento de Portugal, os leis portugueses, a calçada à portuguesa, os rótulos em tecido. Depois tentámos usar as madeiras em espinha no chão, que também era o que se usava antigamente, as mármores de estremóis nas mesas, o latão, microcimento. Tentámos usar, então, elementos que identificassem Portugal. Sabíamos que aquilo, no sítio onde se ia localizar a loja, ia e está a ser uma loja que maioritariamente atrai os turistas. E depois também decidimos criar um tributo à confiança, à sabor e confiança, que nasceu em 1834, cá em Braga. E nós decidimos criar ali um cantinho, também para vendermos um bocado da história da nossa cidade. E temos os sabonetes, as águas de Colónia. Era isso que eu ia perguntar, que serviço é que vocês dispõem na loja? Além de fazer o seu próprio perfume, o laboratório, tem também os sabonetes e o que é que tem mais lá? Temos também uma linha grande para casa, com ambientadores, com velas, uma linha de corpo com gel de banho, com creme corporal, e depois uma linha muito grande de perfumes, tanto para homem, para senhora, como uma linha premium, já unissex. Falando na Associação Empresarial de Braga, está lá há imensos anos. Começou no Conselho Fiscal, dois anos, certo? Oito anos na direção e há um ano e pouco como presidente da Associação Empresarial de Braga. Está a ocupar o lugar que era do doutor Domingos Barbosa. Qual é o peso que sente, e como já disse várias vezes, o trabalho dele era um trabalho de excelência? Que peso é que sente em agora estar a ocupar esse lugar e ter que cumprir ou continuar o legado que foi deixado? É uma responsabilidade mesmo muito grande. O doutor Domingos Barbosa teve um trabalho fantástico na nossa associação, durante cerca de 14 anos. E representar uma associação com 160 anos, que faz este ano, ainda aumenta mais a responsabilidade. Mas eu, como empresário, também sempre tive aberto a desafios e a novas oportunidades. Tendo também criar a minha dinâmica, e juntei-me com uma equipa, com uma direção também muito interessante, para levarmos a cabo novas tarefas, novas visões para a associação. Mas também, nunca esquecendo o legado anterior, que nos deixaram tudo o que foi feito durante estes 160 anos, em representação da cidade e do Conselho. Neste primeiro ano, ano e pouco, que desafios é que encontrou, que se calhar não estava à espera, ou que foram mais complicados de dar a volta? Sim, este primeiro ano foi um ano de reconhecimento da associação. A palpa à terreno. Claro, eu estava há muito tempo no back office da associação, mas é completamente diferente de estar na linha da frente e estar presente em todos os eventos. E a representatividade que nós estamos obrigados a ter, há eventos quase todos os dias na cidade, onde nós somos solicitados para estar presentes. Isso foi difícil, está a ser difícil. conciliar a empresa, a vida familiar, as corridas, os hobbies. O futebol. O futebol e também a representatividade da associação. Mas tenho conseguido gerir tudo isso. Sente-se capaz. Sim, sinto-me capaz. Como disse, sou uma pessoa que durmo pouco e tento depois fazer algum trabalho fora de horas, como o nome deste programa. Sim, mas corre bem. Sim, corre. Está a correr muito bem. Há planos futuros para a Associação Empresarial de Braga? Sim, temos novidades muito boas que saíram em breve, boas para a Associação, boas para Braga e boas para a nossa região. Todo medo se foi, pois algo estava diferente. E para terminar, é feliz, gosta da vida, gosta de viver, gosta do trabalho que tem? Sou muito feliz, gosto do que faço, quero fazer muito mais, sou uma pessoa com muitas ambições, quero todos os dias coisas novas. Tem pressa. Sim, tenho pressa de fazer coisas novas, não gosto de me acomodar e o melhor está para vir. Obrigada. Obrigada. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais